Só que há o americano para não deixar essa história ter um final feliz. Depois do lateral, Marcos Antônio se livra de Scheid, de Marquinhos e com categoria abre o placar. Meu primeiro gol aqui, dos muitos que vão vir ainda. Eram apenas seis minutos. Daí pra frente, a declaração mais ouvida é esta. Em dois lances, Ramon perde a chance do empate. Pé esquerdo, canto esquerdo do goleiro. Pé direito, canto direito do goleiro. Ambas pra fora. Se tivéssemos um pouquinho mais calma, talvez teríamos feito os gols necessários. Nesta outra tentativa de Ramon, que bate cruzado e Caio não alcança, César Prates, no cantinho da sua televisão, é puxado dentro da área. Pênalti ignorado pelo árbitro William de Sousaneri. No segundo tempo, Juca faz bonito lançamento e Alex Alves para na boa defesa de Erivelton. De novo... É quase ataque contra a defesa. Quando Botafogo tinha três atacantes, Ricardinho é empurrado por Eder. Desta vez, pênalti marcado. Muita expectativa e... Alex Alves empata, faltando menos de dez minutos para o gol. O amor está no ar. Mas é uma relação sofrida dos alvinegros. Um minuto depois do gol, Buti cabeceia por cima. Trinta segundos se passam e no mesmo lado direito sai o cruzamento. E o Washington acaba com a invencibilidade de oito meses ou oito jogos no Maracanã. Repare que o atacante está 34 centímetros em impedimento. Logo em seguida, graças a Deus, eu consegui fazer o gol. E... Para eles pararem de gritar aí, que foi uma gratificação muito grande para mim. Pelo terceiro ano consecutivo, o americano tira do Botafogo a chance de disputar um título no Rio de Janeiro. O time de campos do empolgado e desajeitado técnico Rubens Filho pode conquistar pela segunda vez a Taça Guanabara. É difícil você trabalhar contra os grandes e a gente chegar a um time do interior, apesar que o americano já vem há muito tempo fazendo um bom trabalho, mas é difícil. Arrasta o Rússio! O Maracanã é nosso! E aos alvinegros, restou mais uma vez trocar o verbo torcer por sofrer.